Você faz parte daquele grupo de gateiros que tem um bichano em casa que não gosta do arranhador? Mas será que o seu arranhador é aquele bem pequenininho, até menor do que o seu próprio gato, e que fica esquecido lá atrás do sofá, de repente num cantinho de um outro cômodo que o seu gato nem usa? Se por acaso o arranhador que você tem em casa é desses, já tá tudo errado. Dá uma olhada nos nossos conteúdos, a gente tem vários vídeos falando direitinho como é que tem que ser um arranhador do gato, o que faz sentido na cabeça do felino, como ele vai se interessar por esse objeto que é tão importante para o comportamento natural dele. Segue as nossas dicas e aí eu quero que você me conte se ele vai começar a arranhar no lugar certo ou não. Não esquece de seguir, comentar, deixar as suas sugestões no YouTube e Facebook CarolCats, Instagram, arroba vete carolcats, Telegram, gateiros e gateiras, e no nosso site gateirospro.com.br. E aí